No sábado, muitos torcedores, como meu pai, por exemplo, estavam tranquilamente, Adroaldo, em casa, no trabalho, no trânsito, na rua, na chuva, na fazenda ou em uma casinha de sapé, quando de repente pipocou a informação, anota até que o Cruzeiro disponibilizou, tá aí na tela pra você, Dudu, atacante, o bom filho, a casa torna. Beleza, aí o torcedor pirou, olha lá, no X estava a publicação, o Cruzeiro anuncia que tem um acordo com o Palmeiras e com o Dudu para a contratação do atacante de maneira definitiva, formado nas categorias de base do Cruzeiro, Dudu voltará a ser atleta do clube, posso passar por exames e formalizar o novo contrato. O Cria da Tóquia é aguardado em Belo Horizonte na próxima semana. Mas foi que não foi, deu uma repercussão, aí o Cruzeiro falou, o Palmeiras responde. O atacante Dudu se apresentou para o treino deste domingo, isso foi ontem, tá, na academia de futebol. E teve uma conversa com o técnico Abel Ferreira, a pedido do departamento de futebol, o atleta não foi relacionado para a viagem em Belo Horizonte, onde o Palmeiras enfrenta amanhã, no caso hoje, o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Dudu é atleta do clube, tem contrato vigente até o fim de 2025. Aí o Palmeiras falou, mas não falou. E o atleta até agora, ó, crrr, crrr, crrr. O Alexandre Matos deu uma entrevista à Rádio Itatiaia explicando. Espero que em breve esteja aqui na Rádio 98 também, convite já foi feito. Para que possa explicar, falar, se tiver novidade, o meu querido Adrodo, né? É, CJ, isso caiu como uma bomba no sábado, né? Bom, literalmente. Sabadinha à tarde, preparando para um churrasquinho, tranquilo, né? Aguardando ali ver jogos internacionais. Eis que o Cruzeiro do Neida vai lá e publica essa nota oficial falando aí, né? Desse acordo, segundo o Cruzeiro, como vocês já colocaram a nota aí, que estaria selado entre o Cruzeiro, o Dudu e o Palmeiras, tá? E aí virou aquela bagunça, ninguém sabia da notícia, ninguém sabia da informação. Eis que em São Paulo começou a vir as notícias do pessoal procurando o Dudu, enfim, que o Dudu alegava que não viria, que não era bem assim, que ele não tinha assinado nada e tal. E na entrevista, o próprio Alexandre Matos disse que tem documentos assinados com a anuência do Palmeiras e dos representantes do atleta. Inclusive o Dudu chegou a receber através dos advogados, dos representantes, o formato do contrato, a questão dos valores e tudo. E em apuração realizada em conjunto aí com o Jorge e o Nicola, algumas coisas chamaram a atenção. Seria um valor de 4 milhões de dólares pela compra, que seria pago em 3 anos, tá? Um contrato de 3 anos e meio, lembrando que no Palmeiras ele tem garantido só mais um ano e meio, um salário um pouco menor, né? Mas foi o que o Nicola já explicou, aumentaria no tempo, então seria um salário na casa de 1 milhão e 800 mil reais. Também a gente apurou que não existiu, em hipótese alguma, que o Cruzeiro teria oferecido 5 anos de contrato para o atleta. E outra coisa muito importante, o Palmeiras está negociando com o Maurício, o Maurício que o Cruzeiro detém 25% dos direitos do jogador, que também é agenciado pelo André Cury, que é o mesmo agente do Dudu, e disseram que o Cruzeiro abriria a mão desses 25% nessa negociação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não tem absolutamente nada disso. O certo é que houve sim o próprio Alexandre Matos, ele explicou em entrevista que foi procurado pelo atleta, o atleta afirmando que gostaria de ter novos ares. É senso comum, todo mundo sabe no Brasil e no mundo, que o Abel e o Dudu não têm um bom relacionamento, e não é de agora, isso já vem desde o início, desde a chegada do Abel. O Abel, o que aconteceu com o Abel é algo parecido, né? O Abel chegou lá na Arábia para poder assinar com outro clube, voltou, a Leila deu para ele um aumento, teve renovação, e essa questão do Dudu é o seguinte, estava tudo certo, tudo acertado, e o Cruzeiro fez esse anúncio, e o torcedor do Cruzeiro depois ficou muito nervoso, muito chateado, ah, está anunciando antes do cara assinar, olha o que deu, enfim. Mas aí algumas coisas começam a surgir, que a gente sabe que no futebol, eu aprendi isso até com o Mano Menezes, às vezes o que você acha que é um erro inocente, um erro infantil, o famoso olha o que o estagiário fez, na verdade pode ser uma jogada muito bem pensada, tá? Pode ser, não estou afirmando, mas o que se sabe é que, por exemplo, membros de uma torcida organizada, da maior torcida organizada do Palmeiras, que hoje é Mancha Alviverde, que era Mancha Verde, são amigos pessoais do jogador, inclusive um deles, ele deu entrevista ao Benja, né? E ele falou o seguinte, que eles já sabiam dessa possível saída do Dudu na sexta-feira, e que tinham combinado com ele de encontrar na casa dele no sábado, e que estavam lá quando o Cruzeiro fez o anúncio. E o que me chamou a atenção, por exemplo, na fala dele, é que, olha, o Dudu falou com a gente e perguntou o que a gente achava. O jogador, que tem procurador, que tem empresário, como o André Curin vai perguntar para os torcedores. E outra coisa, o anúncio do Cruzeiro também, já que foi diferente dos demais, o Cruzeiro aí que já anunciou outros atletas, né? Por exemplo, o Cruzeiro tem aí, anunciou o Cássio, o Cruzeiro anunciou o Jonathan Jesus, zagueiro, que inclusive desembarcou ontem em Belo Horizonte, nesse momento está na Toca da Raposa fazendo os exames, o Fabrício Peralta, volante de 21 anos, o Caio Jorge, que foi a mesma coisa, inclusive ele não tinha assinado antes de vir, a publicação foi mais ou menos semelhante, o Lautauro Dias, o Lautauro Dias, ele chega, ele é aguardado durante essa semana, na Toca da Raposa, e também aí o Fabrício, né? O Fabrício Peralta, ele desembarca em Belo Horizonte logo após a Copa América, porque ele foi relacionado pela seleção do Paraguai, e o Cruzeiro, diferentemente das outras, postou com a foto do Dudu, o bom filho a casa torna, e eu pergunto aos senhores, por um acaso, isso também não seria para pressionar o jogador, porque na entrevista também, o Alexandre Matos, ele fez questão de frisar que o Dudu procurou, e aquele negócio do cristal, o cristal trincou, o Dudu é ídolo no Palmeiras, o Dudu a gente sabe do potencial que ele tem, a gente sabe de tudo, só que uma parte da torcida, ficou muito chateada com essa questão do Dudu procurar o Palmeiras, olhando a parte do jogador, o Dudu sabe que hoje ele não é unanimidade, principalmente para o treinador, que lá é quem manda, lá não adianta a Leila pedir para escalar, pedir para colocar, e para o Palmeiras também, a questão dos valores que o Cruzeiro está oferecendo, eu acho muito difícil, muito difícil, um outro clube vir, e fazer uma proposta semelhante, para tirar o Dudu do Palmeiras, a não ser que seja um clube de fora, enfim, e o Dudu também, essa questão salarial, hoje no Brasil eu acho muito difícil, essa história mostrou aí, para que todo mundo viu um certo amadorismo, vamos dizer assim, de todas as partes, a maneira da condução, porque é uma contratação gigantesca do futebol brasileiro, dois clubes gigantescos, mas também eu creio, pelo menos do meu ponto de vista, o Alexandre Matos, seguramente ele está entre os dois top da profissão dele, ali do segmento diretor de futebol, e essa questão de, eu creio que o Cruzeiro simplesmente, ah, vou anunciar por anunciar, para ver se cola, não aconteceria, porque ele mesmo já deixou claro, e fez questão de dizer, que tem anuência, tudo assinado, mas não vai judicializar, porque agora está com o Dudu, o Dudu treinou ontem, eu procurei formação, com o pessoal lá da academia do Palmeiras, chegou com cara de pouquíssimos amigos, treinou normal, o técnico do Palmeiras também não estava dando muita ideia, teve reunião com o diretor de futebol, enfim, e o Palmeiras publicou uma nota, que ela é no mínimo curiosa, ela fala, 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 é tipo o Igor falando no 98 Futebol Clube, exatamente, foi a que a gente viu ali agora, aquela que fala, fala e não fala nada, mas o que chama atenção, CJ, nessa nota, é o seguinte, aspas, a pedido do departamento de futebol, o atleta não foi relacionado para a viagem em Belo Horizonte, e lá no final falam que todo mundo sabe, que o Dudu tem contrato, e aí eu pergunto para os senhores, agora está na mão do Dudu, inclusive em apuração com o próprio CEO do futebol do Cruzeiro, Alexandre Matos, ele disse que não tem novidade nenhuma no caso, e o Dudu era guardado na terça-feira, ou seja, amanhã, para os exames médicos, e aí, como é que vocês veem essa questão, essa questão desse anúncio do Cruzeiro, foi para dar uma forçada lá também, algumas das falas do Matos, e essa questão do Dudu, essa proximidade com a torcida organizada do Palmeiras, como é que vocês veem isso aí, porque tem gente, por exemplo, já tem repórter de São Paulo dizendo que fizeram uma pressão, uma certa coação com o Dudu lá, e aí, para vocês? E aí, Gris, como é que você viu isso tudo desse episódio? CJ, só para arrematar, uma coisa é certa, não dá para afirmar agora, que o Dudu não vem para o Cruzeiro, também não dá para afirmar que o Dudu vem. É, o que dá para afirmar é que foi um jogo de todos os erros, uma lambança total, já já a gente descobre para qual lado foi a pior lambança, mas nós estamos falando de dois clubes gigantes, de um diretor gigante, e de um jogador gigante, nós estamos falando do Zé Dascovo, do Tião, lá do sei da onde, e do time do Terrão, nós estamos falando de Palmeiras, Cruzeiro, Alexandre Matos e Dudu, como é que você viu esse episódio? É, no final das contas ficou ruim para todo mundo, né CJ, porque ficou ruim para o Palmeiras, que ficou claro que o Palmeiras está disposto a abrir mão de um dos maiores ídolos do clube, isso ficou muito claro para o torcedor, e acho que é muito negativo para o clube, a repercussão negativa não por acaso aconteceu, ficou ruim para o Dudu, que mostrou que estava disposto a deixar o clube, agora talvez não fique mais por conta dessa pressão, não saia mais por conta dessa pressão, mas o ambiente vai ficar... Ruim. Ruim, esquisito, né, o Palmeiras está contratando um jogador que para mim, tem características muito parecidas com a do Dudu, que é o Maurício, e que vai chegar para jogar, e ficou ruim para o Cruzeiro, que querendo ou não vai ter o seu anel, que aí, talvez, de anunciar e não trazer e tudo mais, e mesmo que o Dudu venha, talvez uma condição, um negócio meio esquisito, veio, não queria, mas veio, então assim, acabou que no final das contas ficou ruim para todo mundo, que tinha tudo para ser uma contratação bombástica, histórica, talvez, acho que seria um recado muito forte do Cruzeiro ao mercado, o Cruzeiro que viveu o que viveu nos últimos anos, em 15 dias, tirar o maior ídolo do Corinthians e do Palmeiras, para chegar lá e contratar esses dois caras, seria um recado muito forte para o mercado, mas acabou que tinha tudo para ser essa grande contratação, se transformou aí nessa lambança, eu acho que ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, CJ, acho que tem muita água para passar debaixo dessa ponte, porque, querendo ou não, o que parece é que todo mundo quer, que aconteça, mas há um certo constrangimento, principalmente da parte do Dudu e do Palmeiras. Você como jogador, como é que vê esse episódio, hein? CJ, as pessoas confiam demais em outras pessoas, infelizmente, e a palavra não é assinada, e eu acho que o Cruzeiro, eu acho que o Dudu sofreu uma pressão do lado de lá, e talvez tenha sido uma forma do Cruzeiro pressionar o Dudu para ele vir, porque não imagino o Alexandre Matos soltando uma notícia dessa aleatória, o Cruzeiro soltando uma notícia dessa aleatória, porque não está assinado. Inclusive, Rafa, o Alexandre Matos na entrevista, ele afirmou que a nota foi, quando soltou essa nota, tinha ciência o procurador, o jogador, o jogador, e também o Palmeiras, e em momento algum, nem o jogador, nem o Palmeiras, ninguém desmentiu. Eles falam que estava todo mundo ciente que a nota sairia. Sim, houve um ok de todas as partes para o Cruzeiro emitir a nota. E agora fica o dito pelo não dito? E até agora só o Cruzeiro se pronunciou de maneira oficial através do Alexandre. Ah, mas é muito complicado você fazer esse anúncio com um jogador de peso desse sem ter assinatura. O jogador voltar atrás agora vai ficar ruim para o Cruzeiro, para a administração, vai parecer um negócio meio largado. Acho que o Cruzeiro poderia ter esperado. Aí, não vou entrar no mérito, se o Dudu deu a palavra, eu falei isso aqui outro dia do Matos Pereira, se você deu a palavra, você tem que cumprir, aí é o ser humano. Mas, se ele não cumpriu, o Cruzeiro vai ficar com carão. Então, tinha que ter esperado. Dá um recado aí, Tontor. Bom, você quer decolar na sua história assim como fez o Célio? O Célio é aluno da Cruzeiro do Sul Virtual que conquistou a tão sonhada promoção através da graduação? Então, inscreva-se agora e conquiste o seu diploma. São cursos a partir de R$ 99,00 mensais. É hora de decolar na sua carreira. Decolar com quem? Com a Cruzeiro do Sul Virtual. Inscreva-se em cruzeirodosulvirtual.com.br. Nosso produtor entrou em contato com o Alexandre Matos para poder falar aqui também no 98 Esportes. Estamos aguardando a resposta. Canais abertos para toda a diretoria do Cruzeiro. Em nome do Alexandre Matos foi quem foi... Quem disse lá na Itatiaia e quem deu entrevista lá. Também estamos atrás de diretores do Palmeiras. Queria ouvir a sua opinião, cabidão. Ontem na transmissão já ouvi, mas a nossa audiência rotativa e a audiência que não escutou ontem quer ouvir. Eu acho, eu acho ruim para todos os lados, principalmente para o atleta que está sem clube no Palmeiras, está descancarando aí que não tem clima com o Abel e lá, então quer dizer que ele não... Ele é ídolo, mas está querendo sair. E aí chegando o Cruzeiro, o torcedor fala assim, ué, mas ele vem, mas ele não quer vir? Que negócio é esse? Ficou ruim para o atleta. A pior situação para mim é a do Dudu. Blefzinho, falhado. Que foi moleque. Dudu foi moleque. Ah, se ele é moleque ou não, eu não sei, mas que ele foi moleque para caramba, ele foi. Isso não dá para passar pano não, viu, seu Dudu? Ou você honra a sua palavra ou você não honra. E se você não honrou, cara, você, pô... O CJ é muito engraçado, sabe? A negociação se arrasta, sei lá, por 20, 15 dias. O cara teve tempo de pensar, repensar, imaginar a repercussão, etc. Para ir chegar sábado à noite por causa da torcida organizada ou visitando na casa dele, o que para mim é um... cracho completo, uma coisa absurda, do tamanho do mundo isso aí, para ele falar assim, ah, agora eu não quero mais, pô, não dá, né, meu irmão? Não dá, né? Absurdo o que você fez, Dudu. Absurdo. Absurdo, tá? Beleza. Dudu foi moleque. Agora, o anúncio do Cruzeiro também, gente, com todo o respeito assim também. É uma coisa, eu já até falei na nossa live lá no Sai Cachorro, né, no sábado à noite, né, Adroaldo? É para mim, assim... Ejaculação precoce, né? É o Cruzeiro, meu irmão. Tem uma largada total. Ah, sim, se em 2024 o Cruzeiro não entendeu, que o Cruzeiro não entendeu que é caneta no papel, meu irmão, ah, eu desisto, viu, CJ? Eu desisto, para mim está tudo errado. Agora, eu vejo um pouco diferente a situação do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras, ele foi pego de surpresa em todos os níveis aí, porque ele sentou com o Dudu, ele sentou com o Cruzeiro, sentou com os dois, estava tudo resolvido e de repente, não deu certo. Verdade. E a situação do Dudu com o Abel é quase que insustentável, isso não é opinião, isso é informação. Piorou mais ainda, né? E a Leila é a Leila, tá? A Leila com ela não brinca, não. Se ela bater o pé e falar que o Dudu não joga mais pelo Palmeiras, ele não joga mais pelo Palmeiras. Mas é um ídolo, né? É um cara muito grande lá. CJ, mas aí... É um ídolo para a torcida, né, CJ? No caso da Leila, ela já deixou muito... Não é simples de fazer, não. É porque assim, o timing foi muito louco, porque assim, a gente teve na quinta-feira, o Palmeiras jogou, o estádio do Palmeiras estava lotado muito por conta da possível volta do Dudu. O Dudu ficou no banco de reservas, né? Ele poderia ter entrado. O torcido do Palmeiras ficou gritando o nome do Dudu o jogo inteiro. O Dudu é um grande ídolo do Palmeiras. A gente aqui, às vezes, a gente não tem dimensão do quão ídolo do Palmeiras o Dudu é. Ele foi a contratação que iniciou esse projeto vencedor atual do Palmeiras, né? Começou com ele lá atrás, com o Alexandre Matos, inclusive. E o Dudu se tornou um dos grandes jogadores da história do Palmeiras mesmo. Ele é um torcedor idolatrado. Os torcedores mais jovens do Palmeiras têm o Dudu como o principal ídolo do clube. Então, assim, o timing foi muito louco porque o torcedor do Palmeiras está há dez meses esperando o Dudu voltar a jogar. Aí vai para o estádio, lota o estádio para esperar essa volta do Dudu. O Dudu não entra em campo e dois dias depois um outro clube anuncia que está contratando o Dudu da forma como anunciou, sabe? Então, assim, acho que o timing foi muito errado de todas as partes no final das contas. A condução foi muito ruim e aí isso aumentou, eu acho, ainda mais a pressão. Isso mostra o poder que o Abel tem no Palmeiras. Ah, mas não tenho dúvida. O poder que ele tem, a autonomia que ele tem hoje dentro do Palmeiras. E só falando do Dudu rapidinho também, complementando o Grisse, cara, Dudu foi o melhor jogador do futebol brasileiro ou entre os três, cinco melhores do brasileiro durante... Algumas temporadas. vários... Eu sou particularmente fã do Dudu. Eu acho ele um baita jogador. Claro que fisicamente a gente não sabe quanto tempo que ele vai demorar para voltar no seu melhor ou se vai conseguir, mas eu acho ele um baita jogador. Muito bom jogador. Sem nenhuma grande contratação. Não é esse Dudu, não. Não é esse Dudu aí, não, viu, Antonelli? Esse Dudu tá no grafite. Ah, mas esse é cinco da tarde, né? Esse Dudu é cinco da tarde, grafite. E aí o Cruzeiro não anuncia o Dudu, não. E esse Dudu não anuncia, não, porque esse é da 98. Contrato vitalício. É, e o torcedor tem que entender. Caso não venha, porque ainda não tá definido, caso não venha, fiasco no anúncio. A Nelco, sim. É a Nelca na resenha. A gente tem falado sobre benefício de drywall, mas chapa de gesso combina com cozinha, banheira. A resposta, sim, claro que é. E a resposta é verde distribuidora. Aí não tem fiasco nessa, Jota. Não tem, hein? O anúncio lá é sério. É sério. Vamos falar de drywall? Drywall. É, além de ser muito mais fácil de instalar, as chapas de gesso resistem muito bem à umidade, aliás, existem chapas próprias para ambientes úmidos, CJ. As pessoas perguntam, ah, posso colocar na cozinha? Posso colocar no banheiro? Pode ou não? A resposta é sim. Sim. Combinem muito. Pode reformar a sua cozinha, pode reformar seu banheiro, a lavanderia, sem medo, CJ. Mas aquele detalhe, né? Só use chapas de gesso de qualidade. Quando a gente fala de qualidade, a gente fala de quem? De verde distribuidora, é claro. O que você tá esperando? Ligue pra você que tá em Belo Horizonte, 2535-6322, você pode ligar ou falar no zap, 2535-6322. Pra quem tá em Betim, o número é o 3370-5000. 3370-5000. Falamos de verde distribuidora, CJ. O verde distribuidora. Vamos lá, vamos ver aqui, o meu produtor tá mandando uma mensagem. Esse aqui é sobre a conversa de ontem no programa do Beija. O Paulo Cerdan, né? Falando sobre o Dudu. É isso? Nós podemos, só pro torcedor entender, porque o Adrualdo trouxe aqui que o Paulo Cerdan, que foi presidente da Mancha, que tem uma influência muito forte na torcida, esteve ontem no programa do Beija. E ele disse sobre essa negociação. Pois ele esteve na casa do Dudu. Olha só. O Palmeiras, o torcedor do Palmeiras, já deveria estar acostumado. Vamos lá. Ah, o Dudu sabia do negócio. Ah, o Dudu, essa questão de agora saber quem procurou quem primeiro, a gente nunca vai saber a verdade. Certo? Porque o Matos, pra mim, ontem, mais uma vez, ele não foi correto. Certo? Porque ele ficou sabendo, talvez por intermédio do André Cury, que eu, o André, tava na casa do Dudu, tinha chego na casa do Dudu. E sabia que a gente ia trocar a ideia com o Dudu. A gente tem uma amizade com o Dudu. Não é barato de torcida, a gente tem uma amizade com o Dudu. E a gente ia entrar na mente do Dudu. Ia conversar como os caras que respeitam ele com a história que ele tem no clube. Certo? 20 minutos que nós estamos sentados no sofá, solta ele com a camisa do Cruzeiro. É coincidência? Não é. Eu vi a surpresa do Dudu. Porque os telefones começaram a pipocar. O próprio Instagram oficial do Cruzeiro. Então, quando a gente viu, o Dudu olhou e falou, pô, mas eu não assinei nada. Como que os caras soltam o negócio que eu não assinei nada? Entendeu? Então, assim, é... Ah, mas... O Alexandre Matos disse que tem assinado. Um aceite. Um aceite em negócio de salário, caramba, pode existir. Pode existir. Certo? Pode existir. Agora, é assim... O Palmeiras sabia também, né, Cidão? Se o Cruzeiro solta um comunicado oficial, o Palmeiras estava... Mas o Palmeiras aceitou a proposta. O Palmeiras... Eles têm um documento do Palmeiras lá. O que aconteceu, na real, é... O Palmeiras demonstrando que o Dudu não faz parte dos planos, acelerou o processo também. E o Palmeiras vendeu o jogador. E não esperou o jogador tomar a decisão dele 100%. O cara estava na indecisão. A gente sabia dessa história desde sexta-feira. Certo? Aí vamos trocar ideia amanhã, vamos. Mas vai conversar onde? Não dá pra conversar em qualquer lugar. Né? Porque... Segredo de dois, você tem que matar um. Então, assim... Mais cedo ou mais tarde, a história ia vazar. Mais cedo ou mais tarde, a história ia vazar. Então, vamos na casa do Dudu. Depois que ele sair do treino, a gente vai pra lá e troca uma ideia com o cara. Ele quis conversar com a gente também. Ele quis conversar. E, assim... O André sentou na ponta do sofá. Ele sentou no meio do sofá. O André é o ex-presidente. É, o André Guerra. E eu sentei na outra ponta. Trocamos ideia de alguns baratos lá. Brinquei com o cachorro dele com o Pipoca, que é da hora. E aí... É... Os detalhes são melhores. É, o Pipoca... É, porque eu vou... Ô, Benji, eu falo o que eu sinto e do que eu sei. Certo? Então, assim... O que o Matos falou, o que o Matos vendeu, o que o Palmeiras vai falar... Eu falo o que eu ouvi da boca do cara. Certo? Então, assim... Quando... A primeira pergunta que ele fez pra gente depois disso aí, ele falou assim... E aí, rapaziada? O que vocês acham dessa história aí? Entendeu? Eu queria entender de vocês o que vocês pensam disso aí. Então, assim... É... Um cara que te chama pra conversar e te faz esse tipo de pergunta... Ele não tá decidido. Nós temos a fala do Matos. Uma... 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 Uma oficia... Uma... Publicação oficial do Palmeiras. E a parte mais próxima do Dudu que a gente tem... É o Paulo Sedan. Então...